Mentira de Zezé revolta seguidores. Olha, eu vou contar tudo aqui pra vocês, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. Gente, é uma coisa incrível, quer dizer, isso de mentira entre eles é uma coisa muito comum. Olha, o que mais dói? Ele disse que o que mais dói na vida, olha o que ele diz. Primeiro eu já vou dizer pra vocês o quê? Como é que anda o clima entre Zezé e Igor? Quem acompanha os canais sabe que o clima é de rivalidade total, que o Igor disse até que, pra ver Zezé agora, só morto. E que o chá, revelação, ele foi? Não foi. Foi aos 80 anos da mãe de Zezé? Não foi. Então, a gente sabe que a verdade é outra. Que onde Graciela estiver, Igor já disse que só se aproxima do pai quando Graciela não estiver ao lado dele. E aí? Aí, olha o que que Zezé, em uma entrevista, disse. Perguntaram a ele, é verdade que você abandonou seus filhos quando se ligou, se relacionou com Graciela? Olha a resposta dele, vocês não vão nem acreditar. O que mais dói é quando dizem que eu abandonei a família. Olha, separar é você deixar de viver com uma pessoa que você não tem mais convivência. Mas é só perguntar pra meus filhos o quanto eu cuido da minha família. Não só dos meus filhos, como dos meus irmãos, boa parte deles, da minha mãe, meu pai, até o último dia de vida dele. Eu nunca abandonei minha família por causa de uma mulher. Eu nunca abandonarei minha família. Nunca. Fala, já falei até pra Graciela que as três pessoas que estão abaixo dela são meus filhos, meus três filhos e minha mãe. E já nunca falharei na vida deles. E aí, como é que fica essa história de Ico? Explica aí, Zezé. Deixa o seu comentário.